Fala meus amigos, tudo já com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Hoje eu venho mostrar pra vocês o que chegou pra mim da Banggood Faz um tempinho que eu peguei isso daqui, tá? Eu já não lembro mais o que é, mas a gente vai descobrir agora no vídeo Bom, vamos lá Ao abrir a embalagem eu lembrei, ó, esse controle muito legal Vou explicar pra vocês as funções dele e por que eu acho ele tão legal assim, tá gente? Bom, primeiro vamos para os acessórios, tá? Ele tem aqui, ó, um cabinho USB Que é pra você conectar aí e carregar esse controle Ele tem aqui um receiver, olha que legal Pra você conectar Eu já vou explicar onde você conecta esse daqui E ele tem também aqui, ó, um suporte, gente Olha que legal, esse suporte aqui é pra celular, né? Você vai colocar ele de alguma forma aqui Deixa eu ver Você vai encaixar ele aqui, cara Eu sou ruim pra fazer esses encaixes, viu? Pera aí Não sei como é que eu encaixo aqui Pera aí Deixa eu dar uma pausa no vídeo aqui e volto com ele e pronto Gente, quase que eu desisti, hein? Quase que eu não tive inteligência suficiente pra encaixar Ó, mas fica assim, ó Você coloca o seu celular aqui, ó Ele tem esse negócio aqui que você pode colocar celular Tanto maior quanto menor E ele tem também uma abinha aqui, ó Pra você deixar ele apoiado, não sei Algo do tipo Bom, e aqui você pode tirar, né? Pode tirar manualmente Assim, ó Jóia? E agora vamos para o controle, ó Esse controle aqui, ele funciona em Windows, tá? Se você tiver aí querendo jogar um jogo no seu computador E quiser um controle, esse daqui serve Você precisa fazer a conexão, tá? Do receiver aí no seu computador Ele também funciona em Xbox One Olha que legal, hein, gente? Ele funciona em Xbox One E PS3 Pelo que eu tava vendo aqui, ó Tem um manualzinho E parece que ele também vai... Ele funciona em Xbox 360 também, gente Muito show de bola, cara Show de bola mesmo Então é um controle que ele é multifuncional, né? Você vai tanto jogar no seu celular, PC, Xbox One Xbox 360 PS3, né, gente? Que hoje em dia os controles de PS3 estão sumindo, né? Ó Ele tem os analógicos um pouco rígidos Isso aqui pode ser, de repente, um ponto negativo Pra quem gosta de jogar jogo de FPS E deixa sensibilidade lá no ultra, né? Lá no máximo Ele tem a sensibilidade de um controle de Xbox 360 O analógico Que é um pouquinho mais rígido, né? Aí tem aí, ó Todo o layout de um controle de Xbox One Tá? Deixa eu dar um focozinho aqui, ó Pra vocês verem Eu tinha apertado aqui, ó E ele já começa a procurar, né? Aqui o botão de Power Temos aqui Start O Back Temos o Direcional Os dois analógicos Beleza? E os botões aqui de ação Temos os gatilhos É como se fosse um controle de Xbox One Bem show de bola, hein, gente? Nós vamos fazer um teste no PS3 Vamos fazer um teste dele aqui no PS3 Vou colocar ali o meu jogo preferido Vamos ver se vai ser difícil de fazer o teste, né? De configurar E como que vai comportar, né? Na prática Eu jogando com ele no meu PS3 Beleza, gente? Vamos lá Antes de ir pro teste, tá? Esse item aqui foi adquirido lá na Banggood O link vai estar aqui na descrição A Banggood é um site estrangeiro Que você pode estar importando essas coisas aqui De menor custo, né, gente? Então vai pelo link aí que está na descrição Você vai dar uma força aí Ah, e tem outras duas coisas que eu não tinha Eu não tinha prestado atenção também, tá? Ó, ele vem com esses dois plugzinhos aqui, ó Que é pra conexão também, ó Tá? Tem um USB 3.0 E tem um USB normal Beleza? Então vamos lá pro teste agora A conexão no Play 3, gente, é muito simples É só você encaixar aqui o receiver E depois apertar e segurar aqui, ó Ele já reconhece Muito legal Ponto positivo pra isso, hein? Ó, já tô aqui, ó Ó lá, ó Agora eu vou colocar pra gente jogar, pra ver É o que eu falei mesmo, gente, ó A sensibilidade, pra quem tá acostumado no controle de Play 3 Vai estranhar um pouquinho Porque ele é mais rígido Como se fosse do controle de Xbox 360 mesmo Mas, ó Funciona tudo, ó Certinho Ó Tudo funciona certinho, gente Muito legal, hein? Curtiu o controle Mas pra você jogar FPS Se você gosta de jogar numa sensibilidade alta Como eu Você vai ter que acostumar um pouquinho Com a rigidez do analógico E tá aí, galera Tudo funcionando certinho, ó Ele vibra também, tá? Vibra Tem todas as funções do controle normal Então esse daí foi o vídeo, tá? Do controle Se você se interessou pelo controle O link vai estar aí na descrição Controle bonito, tá? Multifuncional Pode jogar, como eu falei, né? No seu PC No PS3 No celular E no Xbox 360 Beleza? Gente Obrigado por ter assistido o vídeo, tá? Se interessou O link tá aí na descrição E a gente se vê nos próximos vídeos Valeu, galera Fica todo mundo com Deus Fica todo mundo com Deus